Não é na força do meu braço Não é na minha inteligência que eu vou vencer Não é na minha capacidade e nem sabedoria que eu vou chegar lá O que preciso entender, que sem ti não sei viver E não posso caminhar Que sou eterno dependente E pra seguir em frente minha vitória alcança É no poder dos joelhos É no poder dos joelhos É somente em oração que eu encontro direção Que eu escuto a voz de Deus É no poder dos joelhos É no poder dos joelhos Que eu sinto a sua mão Tocar meu coração Me ensinando a confiar Música 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 É no poder dos joelhos Música 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 Que eu sinto a sua mão Tocar meu coração Me ensinando a confiar Que eu sinto a sua mão Que eu sinto a sua mão Tocar meu coração Me ensinando a confiar Música 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 Música